E já comecei naquele estilo, com um ceratossauro nas minhas costas tentando me eliminar? Eita nossa, calma bicho! Recém nos conhecemos, não vai pagar nem uma janta? Toma! Eliminado já! E já mandei uma ameaça! Literalmente veio correndo do nada na minha direção! Agora ele tá ali deitado, descansando. Já que eu não tô sangrando agora, eu só tô machucado mesmo, já tô praticamente curado até de certa forma, eu vou me afastar desse local aqui porque eu já escutei alguns outros dinossauros mais pra cima e talvez eles apareçam aqui. O bom é que tem carcaça, né? Então eles têm que se alimentar ali da carcaça. Só que vai saber, né? Vai que aparece mais de um. Então eu já vou andando pra cá me afastando e já me recuperando. Eu acho que mais pra baixo aqui tem um laguinho e a gente pode ficar ali em volta, sei lá. E já torci pra encontrar alguém, né? Algum herbívoro no caso. Eu cheguei aqui no lago e já vi um espinossauro saindo pra lá. Acabei de chegar aqui, aliás. Vamos tomar aqui uma água, não que eu necessite. E também tá chovendo, né? Então a gente vai ficar hidratado. Mas eu só quero deixar aqui 100% porque como eu vi o espinossauro, ele pode voltar pra cá. Esse lago aqui vai ser dele e talvez o território inteiro será dele. Vou aproveitar e também devorar essa plantinha aqui na frente. Ele foi por aqui, ó. Vou aproveitar e já dar uma olhada pra ele. Ué. Tá, ele tava aqui, galera. Tenho certeza. Será que ele tá mais pra baixo? É bom eu ver onde é que ele tá porque assim eu já tenho uma dimensão de mais ou menos aonde ele pode ir, aonde ele pode ficar. Tipo, por exemplo, agora ele tá desaparecido. Ele pode tá me caçando já. Ué, mas cadê o bicho? Ih, cadê o bicho? Ele tinha descido aqui, ó. Será que ele me enxergou? Não, ele viria correndo minha caçada. Eu sou um filhote. Não é tão difícil. Lá está, correndo atrás de alguma coisa. Ah, tá atrás do Ava. Tadinho do Ava. Bom, se enfiaram no meio do mato e eu espero que ele não me enxergue, porque aí ele vai desistir do Ava e tentar despegar. E não era um adulto. De fato, eu acho que é um sub. Na real, ali um sub até um filhote quase. Parecia maior de longe, mas agora olhando no meio do mato ali, já deu pra perceber que ele não é tão grande assim. Vamos devorar aqui, agora que a gente já localizou onde está o predador. E ficar de olho naquela localidade. Ele tá por ali, ó. Ó, o Ava acabou de gritar. Eu acho que foi aquele grito antes desse devorado. Tá morto. Tá, como a gente já tá 100% agora, eu vou em direção àquele laguinho ali, ó. Tentar desviar aqui do espinossauro e seguir feliz. E também me afastar desse território, porque a gente já viu que é perigoso. Como ele tá com uma carcaça, eu acho que ele não tá com fome. Então, talvez ele não casse a gente se enxergar. Só que vai saber, né? Os dinossauros tendem a ter as suas... Nuâncias de personalidade. O que significa que cada jogador joga de alguma maneira. Pode ser mais agressivo ou não. Tá aí falando no espinossauro, eu não tô enxergando. Eu acho que ele tá bem pra lá, ó. Temos um novo problema. Tem o Yutiranus ali, ele tá caçando o Ava. Na verdade, eu acho que ele nem vai tentar caçar a gente, né? Vai tentar pegar o Ava, que é menos perigoso. Querendo ou não, a gente consegue se defender, né? Vocês viram, a gente matou um cerato. E o espinossauro... O espinossauro tá ali, velho. Ai, eu achei que ele tinha ido embora. Será que ele vai pegar o Yutiranus? Ele tá indo em direção ao Yutiranus. Ó, o Yutiranus já se afastou. Não dá pra enxergar direito, mas ele tá subindo, se afastando. O espinossauro foi pra cima. Vai pegar, pegou. Ali, ó. Caiu o Ava já. Já era. Yutiranus. Tá lá no meio do mato. Vamos aproveitar agora que eles estão ocupados. E vou me afastar. Eu acho que eu vou descer esse rio que tem aqui na frente. Aí a gente pode ficar seguindo ele até encontrar alguma coisa interessante. Também já devorar algumas plantinhas no meio do caminho. Para de chover agora. Vai ficar de noite. O que dificulta pra gente, né? A nossa visão fica muito limitada. E tô escutando altos gritos aqui atrás. A noite já chegou aqui. Na verdade, ela até já está indo embora. E eu já tô ficando com fome. Tô farejando aqui. Eu acabei descendo o rio, mas na maior parte do tempo eu tava deitado, descansando. Só tô procurando alimento agora. Porque como a gente tá com fome, né? E a gente tá em fase de crescimento, é bom comer. 0,91. Aqui, ó. Vamos farejar, então. Tô escutando alguns gritos, mas tá bem longe, então tá tranquilo. Tem um alimento ali na frente. Mas eu não queria ter que voltar. Se bem que pra cá parece que não tem, ó. Tá, vamos voltar. Vamos ir por aqui, ó. Aqui tem um mais perto. Dá pra gente ir ali. Eu tô ouvindo um tiranossauro aqui pra cima. Parece que ele tá perto. Já vou sair correndo pra baixo, então, pra gente se afastar dele. Só comer um pouco aqui, ó. Talvez ele esteja me enxergando até, mas... Bom, se ele tivesse, eu já teria sido devorado. Com certeza. Parecia ser um tiranossaurorex adulto pelo grito. Ó. Tá gritando de novo. Eita, mais perto parece. Acabou aqui, vambora. Vamos sair. Toda a velocidade. Isso aqui deu um pouco de mal pra mim. O problema dessa noite é que, de fato, não dá pra enxergar nada, né? Acho que tá aí um problema. Aí vocês entendem por que eu evito ficar ativo de noite. O dia mal começou e a gente já deu de cara novamente com o espinossauro. Eu acho que é o mesmo espinossauro que a gente viu anteriormente. Deve ter descido de lá da montanha e chegado até aqui durante a noite. E agora estamos também 0983. Quase crescidinhos. Mas ele não quer nada com a gente, porque senão ele teria vindo pra cá, né? Ele tá se afastando até, ó. Tá indo pro meio do lado. Por enquanto, também, a gente não tem mais nenhuma surpresa. A noite também foi bem tranquila, então seguimos adiante aqui, evoluindo. Eu acho que eu sei por que aquele espinossauro lá na frente se afastou. Olha o que tá descendo aqui atrás. Um estegossauro. Super adulto. Provavelmente desceria a lenha daquele espinossauro ali se tivesse uma batalha. E eu vou aproveitar, claro, e me aproximar um pouco. Não vou ficar tão próximo, porque a gente não é espécie semelhante. Mas pelo menos é um herbívoro. Então a gente pode ficar numa distância razoável dele. Olha ele ali, ó. Mandar amizade já. Ó, mandou amizade também. E aí, cara? Ó, é um estegossauro adulto, de fato. E aí, camarada? Ó, sentou do meu lado. Beleza. A gente tá no papo bom aqui, ó. Oi, meu chapa. Eu acho que ele vai embora agora. É, seguimos os nossos caminhos. Tá bem tranquilo aqui, então. Não preciso de proteção, eu acho. Dá pra seguir adiante. Mas, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado, se divertido. Daqui a pouco poderemos evoluir. Mas ficaremos para um próximo episódio. Muito obrigado a todos. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou me esconder aqui no meio do mato e tentar sobreviver como um pequeno Triceratops. Em busca da vida adulta. Mas valeu e fui! E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E aí